A identidade da Armeira é um mistério que gera muitas especulações e eu tenho algumas teorias sobre isso. Neste vídeo, vou explorar uma delas, a de que ela seja a RookiCast, uma Mandaloriana que pertenceu ao grupo Sombra Coletiva. Eu vou comparar as características desses dois personagens, as possíveis ligações entre suas trajetórias e o que isso poderá significar para o universo de Mandaloriana em geral. Então antes de começarmos, você já tá ligado né? Dá aquela acusada no like e se inscreve no canal, é rápido, simples e fácil e não custa nada pra vocês. Mas pra gente, tem uma importância absurda, porque mostra pro algoritmo do Youtube o quão é relevante o nosso trabalho, beleza? Então conto muito com o apoio de vocês, vambora! Uma coisa que me deixou intrigado no episódio 3, foi o fato da Armeira reconhecer Bo-Katan, logo que ela apareceu, pelo seu capacete e sua armadura. Bo-Katan é muito conhecida, afinal, ela era uma princesa de Mandalor, então talvez isso não seja tão surpreendente. Mas o que me deixou curioso, foi Pes Vizla não saber quem ela era, mesmo ela sendo uma coruja da noite comum. E ainda mais, por que ela tem aqueles chifres no seu capacete, que nenhum outro Mandaloriano tem? O que isso significa? Os chifres no capacete dela, me lembram os que os Mandalorianos fiéis a Darth Maul usavam. Eles eram bem maiores e mais chamativos, mas pode ser, que ela esteja tentando homenagear seu antigo, ou talvez, ainda atual líder, de uma forma discreta. Isso me leva a pensar, que talvez a Armeira, seja Rook Kast. Ela e seu grupo tem muitas coisas em comum, como suas habilidades de luta, sua herança Mandaloriana, e seu carisma de líder. Rook Kast foi um dos comandantes do Death Watch, um grupo Mandaloriano rebelde, que era liderado por Prez Vizla, e depois por Darth Maul. Depois que Maul foi derrotado, e Death Watch se desfez, ninguém sabe o que aconteceu com o Rook Kast. Eu acho que ela, e a Armeira, tem muito em comum, como suas vivências, seus objetivos, e seu respeito pela cultura e pela tradição Mandalorianas. Elas eram bem radicais, e a primeira vez que vimos o Rook Kast, foi em Darth Maul, filho de Datomi. Essa é uma história em quadrinhos de quatro partes, que conta o que aconteceu com Darth Maul, depois que ele foi capturado por Darth Idios, nos eventos da quinta temporada de Clone Wars. Nessa história em quadrinhos, Rook Kast é uma Mandaloriana fiel e entregante do Death Watch, que faz parte dos sombras coletivas de Maul. A história em quadrinhos começa com ela libertando Maul da prisão de Darth Idios. Rook e seu colega Mandaloriano, Garth Saxon, fazem uma missão arriscada para salvar Maul dos separatistas que o prenderam. Rook usa suas habilidades de luta, e seu jetpack Mandaloriano, para entrar na prisão e resgatar Maul com sucesso. Durante toda a história em quadrinhos, que é muito boa por sinal, Rook Kast é um guerreiro fiel e competente no sombra coletiva de Maul. Nós vimos que a Armeira é muito boa de briga, quando ela derrotou os Stormtroopers, na primeira temporada usando só um martelo. Ela participou de muitas batalhas e missões contra os separatistas, a República Galáctica e os Sims, mostrando sua lealdade a Maul. Ela também foi muito importante na defesa da base do sombra coletivo em Zabar, que foi atacada pelo general Grievous e pelos separatistas. Kast lutou junto com outros Mandalorianos contra esses inimigos. Ela também participou da batalha de Ord Mantell, onde os soldados de Maul enfrentaram os separatistas comandados pelo Conde do Khan. Durante a batalha, Rook Kast ajudou a capturar do Khan e levá-lo para Maul como um prisioneiro. No final da história em quadrinhos, Rook Kast e seus amigos Mandalorianos lutaram contra a Sith, os Jedi e a República para tentar salvar Maul de ser preso. Rook Kast atrapalha as forças inimigas, fazendo com que Maul consiga fugir e se juntar aos sobreviventes da sombra coletiva. Na sétima temporada de Clone Wars, Rook Kast comandou o ataque contra os clones de Ahsoka, seguindo as ordens de Maul. Em Mandalore, ela fez tudo o que Maul mandou, junto com Gar Saxon, e convenceu muitos do seu povo a serem fiéis a Maul. Ele não se importava com o bem de Mandalore, mas sim com seus próprios interesses, que acabaram vencendo no final. Como vimos na sétima temporada, Ahsoka enfrentou Maul e Bo-Katan apareceu com os Mandalorianos para combater as forças inimigas. Bo-Katan e Rook Kast se enfrentaram, e Bo-Katan é claro, venceu. Rook Kast mostrou sua cara em Clone Wars no final, então acho que ela adotou essa nova regra de nunca tirar o capacete, para se esconder. Ela é uma traidora para seu povo, e aos olhos de muitos Mandalorianos, que lutaram contra ela e Maul. Inclusive o Bo-Katan, quando previz-la, perdeu em um duelo por combate. É possível que Rook Kast já fosse um extremista louca. Deathwatch era um grupo de Mandalorianos que defendia as antigas formas de violência e extremismo para os Mandalorianos. Mandalore ficou tão arruinada, quanto podia, talvez até pior do que já estava. Ela virou a Armeira, e manteve seus chifres no capacete, como um sinal de lealdade e devoção a Darth Maul, a quem ela era, muito submissa. Pode ser que a Armeira, se tornou uma líder dos Filhos da Vigília, um grupo de Mandalorianos extremistas, que segue as antigas tradições. Ela pode estar escondendo sua identidade de Bo-Katan, e dos outros Mandalorianos, por vários motivos. Ela pode estar planejando uma traição contra eles, usando seu conhecimento de Forja de Beskar, para criar um Dark Saber falso para Morph Gideon, o vilão que quer acabar com os Mandalorianos. Ela pode estar trabalhando com o Conselho das Sombras Imperiais, um grupo secreto de oficiais imperiais, que planeja restaurar o Império e impedir a libertação de Mandalore. Ela pode estar buscando vigança pela morte de Maul, e pela queda do Death Watch, culpando Bo-Katan e os outros Mandalorianos, por terem traído sua lealdade a Maul e ao Death Watch. Ela pode revelar sua verdadeira identidade em um momento crítico, e causar um grande conflito entre os Mandalorianos, colocando em risco o futuro de Mandalore e de seus habitantes. Qual é a sua opinião sobre os chifres da Armeira? Eles são uma forma de honra a Maul, ou são parte de sua anatomia alienígena? Eles são essenciais para ela, ou ela poderia ser de outra raça? Eu acho que eles têm alguma importância para a história, mas se ela for uma personagem nova, também acho legal, porque amplia o universo de Mandaloriano. Compartilhe comigo o que você acha dessa ideia, de que a Armeira seja Rook, ou quem vocês imagina que a Armeira poderia ser? Uma personagem nova, ou alguém muito mais relevante? Obrigado por assistir o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Ative o sininho para que você não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, né? E só para lembrar, isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo, e corta!